A dupla belga Vive La Fête está em turnê pelo Brasil, acompanhada por uma banda completa. Em Belo Horizonte, a vocalista Els Pynow conversou com a repórter Darman Sible. Viva a festa, mundo afora. Vive La Fête em solo brasileiro. Quem lotou o show em São Paulo na última sexta-feira pode acreditar. Os astros também ficaram impressionados com a noite. Eu fiquei muito surpresa durante todo o tempo, porque eles cantavam e eu pensei, olha, todo mundo aqui fala francês. Els Pynow conheceu o guitarrista Danny Momens numa festa. Da história de amor à primeira vista, Vive La Fête, surgiu a banda que ficou conhecida depois de ser convidada pelo estilista Karl Lagerfeld para cantar nos desfiles dele. Loira fatal, toda estilosa, fora do palco, ela foge das baladas da cidade grande. Mora com o marido numa fazenda do interior da Bélgica. Em casa, eu uso botas. Eu sou realmente uma fazendeira, mas é a mesma vida, porque tudo passa pelo que está dentro de você. Quer dizer, o que está do lado de fora é para agradar as pessoas. A banda é fashion, mas diz que não é tão moderna assim. A música do Vive La Fête, Vive é lá no passado. Gosta de dar novos acordes para os velhos tempos. Para eles, o som dos anos 60, 80, o new wave e o punk, são ingredientes para um coquetel que usa uma receita bem brasileira. A gente mistura também os anos 60 e bate que nem caipirinha. Vai misturando com os 80 e, claro, com a nossa personalidade. Personalidade que não deixa a dupla gravar em outra língua, só em francês. Para o ano que vem, Elza e Dani pretendem acrescentar mais um sabor ao Vive La Fête. Eu amo Billie Holiday. E Dani também. Então a gente vai tentar alguma coisa com jazz, mas também com a nostalgia de antigas canções. Até quando a onda retrô vai mandar nessa festa? A resposta é... Para sempre. Eu tenho certeza, sim. Na nossa página na internet, você tem mais informações sobre o Vive La Fête, que toca ainda no Rio e em Brasília. O Jornal da Globo fica por aqui.